Novembro chegou Um mês começando, um ano quase acabando, e um coração cheio de fé. Algo melhor Deus tem para realizar. Confie! Gratidão pelo mês que termina. Esperança para os dias que estão por vir. Entregar tudo nas mãos divinas é o melhor a se fazer. Que teus dias sejam de paz, teus caminhos de luz, e que a vida seja feliz, com as bênçãos do céu chegando até você. Seja bem-vindo novembro, e que seja abençoado por Jesus.